Olá, mais um encontro nosso aqui no programa Família dos Devotos, com o quadro de Butuca na Cultura, falando sempre da nossa literatura brasileira. Nos nossos últimos encontros, falamos sobre a Semana de Arte Moderna de 22. Esse acontecimento importantíssimo para a história da arte. Mário de Andrade, Anitta Malfatti e hoje, mais uma figura feminina desse movimento tão importante, Tarsila do Amaral. Tarsila de Aguiar do Amaral nasceu em Capivari, uma pequena cidade do interior do estado de São Paulo. Ela nasceu em uma família rica de fazendeiros e latifundiários que cultivavam café. Dois anos antes do fim da escravidão no Brasil, 1886. Naquela época, no Brasil, as mulheres não eram incentivadas a cursar o ensino superior, principalmente se viessem de famílias abastadas. No entanto, apesar de vir de uma família rica, Tarsila teve o apoio para obter o ensino superior. Quando adolescente, Tarsila e seus pais viajaram para a Espanha, onde ela chamou a atenção das pessoas, desenhando e pintando cópias das obras de arte que viu nos arquivos de sua escola. Junto com Anitta Malfatti, Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Menotti Delpica, esses colegas artistas formaram um grupo que recebeu o nome do Grupo dos Cinco. Antes de sua chegada a São Paulo, vindo da Europa, o grupo havia organizado a Semana de Arte Moderna, entre os dias 11 a 18 de fevereiro de 1922. O evento foi fundamental para o desenvolvimento do modernismo no Brasil. Os participantes estavam interessados em mudar o estabelecimento artístico conservador brasileiro, incentivando um modo diferenciado de arte moderna. Tarsila foi convidada a se juntar ao movimento e juntos formaram o Grupo dos Cinco, que buscavam promover a cultura brasileira. O uso de estilos não especificamente europeus e a inclusão de coisas indígenas do Brasil. Animada com seu estilo recém-desenvolvido e sentindo-se cada vez mais nacionalista, ela escreveu para sua família em abril de 1923. Me sinto cada vez mais brasileira. Quero ser a pintora do meu país. Como sou grata por ter passado toda a minha infância na fazenda. As memórias desses tempos tornaram-se preciosas para mim. Eu quero na arte ser a garotinha de São Bernardo, brincando com bonecas de palha, como na última foto que estou trabalhando. Não pense que esta tendência é vista negativamente aqui. Pelo contrário, o que eles querem aqui é que cada um traga a contribuição de seu próprio país. Isso explica o sucesso do balé russo, dos gráficos japoneses e da música negra. Paris estava farta da arte parisiense. Tarsila e Oswald de Andrade viajaram pelo Brasil para explorar a variedade da cultura indígena e buscar inspiração para sua arte nacionalista. Nesse período, Tarsila fez desenhos dos vários lugares onde visitaram, que serviram de base para muitas de suas próximas pinturas. Nesse período, as cores de Tarsila ficaram mais vibrantes. Na verdade, ela escreveu que havia encontrado as cores que adorava quando criança. Mais tarde, me ensinaram que elas eram feias e sem sofisticação. Além das 230 pinturas, centenas de desenhos, ilustrações, gravuras, murais e cinco esculturas, o legado de Tarsila é seu efeito na direção da arte latino-americana. Tarsila impulsionou o modernismo na América Latina e desenvolveu um estilo único no Brasil. Seguindo seu exemplo, outros artistas latino-americanos foram influenciados a começar a utilizar o tema indígena e desenvolver seu próprio estilo. Hoje ficamos por aqui e conhecemos um pouquinho de Tarsila do Amaral. Tchau e até mais um de butuca com a cultura! Tchau e até mais um de butuca com a cultura!